Olá, o confronto entre torcedores do jogo Atlético Paranaense e Vasco pelo Campeonato Brasileiro de Futebol reacende o debate sobre a segurança em arenas esportivas. A confusão ocorrida em Joinville e Santa Catarina é uma entre tantas ocorrências de violência relacionadas com o futebol. Somente neste ano já foram registradas no país 30 mortes ligadas à intolerância entre torcedores, principalmente os vinculados às facções organizadas. A briga entre atleticanos e vascaínos repercutiu na imprensa internacional, tendo em vista que estamos a seis meses do início da Copa do Mundo de seleções no Brasil. O fato também teve repercussão no meio político. A presidenta Dilma Rousseff comentou o episódio por meio do microblog e Twitter. Ela condenou a violência e afirmou ter conversado com o ministro dos esportes, Aldo Rebelo, para assegurar a presença da polícia dentro dos estádios, bem como propor outras medidas para inibir ações violentas de torcidas organizadas. A partida entre Atlético e Vasco ocorrida no último domingo foi interrompida antes dos 20 minutos de jogo, após confusão generalizada que tomou conta das arquibancadas da Arena Joinville. A segurança do jogo era realizada por uma empresa privada contratada pelo clube paranaense e a polícia militar de Santa Catarina somente ingressou no local depois de iniciada a briga. Três torcedores foram presos e outros quatro foram encaminhados ao hospital. Apenas um torcedor continua internado. Por causa do confronto, o jogo foi retomado após uma hora de paralisação e terminou com vitória do time do Paraná. E como explicar o fenômeno que transforma os estádios de futebol, tradicionais espaços de festa, diversão e torcida, por aquela que é a paixão nacional em locais de confrontos, agressões e violência entre as pessoas, resultando até em morte nos casos mais graves? Para debater este tema, nós contamos com a presença no Mobiliza de hoje de Gustavo Andrada Bandeira. Ele que é doutorando em Educação e especialista em Jornalismo Esportivo. Também João Hermínio Marques, que é presidente do movimento chamado Frente Nacional de Torcedores. E Alberto Koptic, que é vereador do PT, autor de Projeto de Lei para Identificação Biométrica de Torcedores em Porto Alegre. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pelo site, no www.tve.com.br, através do link TVE ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. E eu começo questionando a você, Gustavo. O Ministério Público em Santa Catarina diz que foi mal interpretado pela Polícia Militar em propor o regulamento do policiamento na Arena Joinville. O policiamento ficou do lado de fora do estádio e só agiu quando houve a quebra da ordem pública. E aí vem o principal questionamento. De quem é a responsabilidade em assegurar a segurança? De torcedores, jogadores e espectadores? Do policiamento público ou de equipes de segurança privada que deveriam ser contratadas pelos clubes? Isso é uma pergunta difícil de começar a responder. Isso está diretamente ligado com o lugar que o futebol ocupa dentro do Brasil e nessas relações entre o que seria de ordem pública e o que seria de ordem privada. Os clubes, por exemplo, todos eles devem muito dinheiro ao erário público. Todos, sem exceção. Especialmente os grandes. E quando vão ser punidos como uma empresa privada ou como um clube mesmo, como clubes menores, outros clubes pequenos acabaram sendo desmanchados pelo resto do Brasil, eles se valem da sua importância pública dentro do cenário cultural brasileiro, que tem mesmo, tem uma... O Grêmio Internacional tem entre 7 e 10 milhões de torcedores. Isso não é desprezível. Mas essa disputa inicial entre somos uma instituição privada, somos uma instituição pública, já gera uma série de dificuldades mesmo com o pagamento de imposto, que seria bem menos importante do que isso. Em relação à segurança, dentro desses confrontos, é difícil mensurar isso. Você não saberia uma ordem legal do que seria mais adequado. Em princípio, a segurança privada não foi suficiente, mas outros episódios a gente teve as polícias militares envolvidas e isso não diminuiu o problema da violência. Ao contrário, a gente acabou tendo alguns problemas maiores. É difícil ter que escolher entre um e outro. Neste momento, isso é um debate que deve ser ainda ampliado. Ainda estamos sem condição de uma instituição privada fazer essa segurança. Pelo menos foi o que a gente viu no final de semana. Você concorda, João? É, eu concordo. Entendo que é uma resposta complexa, porque há problema humano, de material humano, dos dois lados. Tanto nos agentes de segurança privados, quanto também nos agentes de segurança pública. Há falta de preparo para resolver esse tipo de conflito. Entendo que o problema da violência não será resolvido se a gente ficar nesse debate permanente ou não de polícia militar nos estádios. Porém, compreendo que hoje é indispensável a continuidade da polícia militar nos estádios. Hoje não há como a gente fugir disso. E o próprio Estatuto do Torcedor, ele coloca nesse sentido, ele tem dispositivo nesse sentido. O que prevê o Estatuto do Torcedor, João, nesses casos? O Estatuto do Torcedor diz que os mandantes das partidas, os organizadores do evento, eles deverão pedir, solicitar ao poder público a segurança. Então, o Estatuto do Torcedor, ele já deixa entendido, embora o Estatuto do Torcedor seja bastante lacunoso em diversos artigos, nesse ele parece deixar entendido que a segurança dentro do estádio seja pública. Agora, nós devemos sim caminhar para um futebol de paz, caminhar para um futebol onde não seja nem preciso mais nem polícia militar, nem agente de segurança, que seja no máximo preciso agentes de orientação dentro dos estádios. Mas, enquanto não há isso, é preciso que tenha, sim, um policiamento, um policiamento militar. Porém, preparado. Isso que é importante. A gente tem que ter um policiamento preparado. E os agentes de segurança privada desse último jogo, nistidamente, não estavam preparados. E ainda há um risco nessa neoliberalização da segurança, dos estádios, porque eles são contratados pelos dirigentes dos clubes. E muitas das vezes, os dirigentes dos clubes que cuidam da segurança são ligados às torcidas. E foi muito estranho, né? Aquela cena onde os agentes de segurança deixaram uma corda e estavam praticamente assistindo aquilo de maneira passiva. E só com o ingresso da polícia militar que a gente teve ali a separação. Agora, eu tenho total acordo que nós tivemos inúmeros casos com a polícia militar dentro do estádio. E não aconteceu nada. Porque a questão não é essa. A questão da violência no futebol é extremamente complexa, você vai muito além de ter ou não polícia militar. Mas hoje não tem jeito. Hoje tem que ter. Preparada. Esse é um ponto importante, né, vereador? Numa partida, qual deveria ser o esquema ideal de segurança? Quer dizer, mesmo tendo segurança privada, pelo que falou o João aqui, ela não garante, de certa forma, que torcedores mal intencionados voltem a incitir a violência. E muitos, inclusive, são reincidentes, né? São agressivos, são violentos, expressam isso quando estão acertando uma partida de futebol. Quer dizer, a presença de policiais, de certa maneira, intimida ou não intimida? Não faz a menor diferença. Claro. E será que eles estão preparados mesmo para atender? Claro. Bom, olá a todos, né, a todas. É um prazer estar aqui novamente. Vou retomar a primeira pergunta, né, se é responsabilidade privada ou pública para chegar nessa aí. Independente da força que vai estar agindo e a forma, o local, a quantidade, se aqueles homens e mulheres respondem ao poder público ou são de uma empresa, independente disso, todos os elementos que dizem respeito à segurança são responsabilidade do poder público. Ele deveria e deve organizar todos os passos e ser o responsável por essa gestão, desde lá da rua, das estações de trem, do ônibus, quem é quem em um sistema integrado. Me parece que está faltando por parte do poder público, das secretarias estaduais de segurança e de uma forma em geral do Brasil, porque essa é uma característica, depois vou deixar para os nossos colegas falarem, ela tem um perfil nacional, ela não diz respeito apenas a um Estado ou outro, de organizar um conjunto de protocolos permanentes e preventivos. Chegando, então, na tua segunda pergunta. Eu estou com muito receio que esse novo episódio de violência que a gente viu na última rodada do campeonato, ele leve a discussão para o caminho errado, para as respostas que não têm funcionado, que é aumentar o poder reativo da segurança pública, enquanto que nós deveríamos fazer um caminho da prevenção, que, na minha opinião, é exatamente a identificação dos elementos, dos indivíduos, dos elementos que eu digo no sentido geral ali, dos indivíduos que têm comportamento violento. Acho que essa é uma forma, entre outras, obviamente, que vai desde a educação e uma série de elementos culturais, mas sendo bem prático, essas pessoas que brigaram no estádio, muito provavelmente elas já brigaram nos últimos 10 anos, 50 vezes, no mínimo, dentro ou fora do estádio. O que eu não consigo compreender é porque essa pessoa continua podendo entrar num estádio no Brasil, não só no seu estádio, como a 3 mil quilômetros. No Pará, ele deveria ser proibido, e é aí que eu acho que a tecnologia pode nos ajudar hoje em dia. Nós avançamos em tecnologias de controle, que, na minha opinião, a gente tem que conseguir usar, porque o que estimula isso é a impunidade. É o fato do cara ir lá, cometer esse tipo de atitude, que contamina o país inteiro, e mancha a imagem do país, e ele não sofreu absolutamente nenhuma responsabilidade civil e criminal sobre os seus atos. E, no próximo jogo, lá estará ele, heroicamente, se mostrando para a TV, de que ele não foi punido, de que não dá nada. Então, tem um outro lado, que eu vou comentar depois também, que a gente também não pode cair na criminalização do coletivo. Jovem, num estádio, cantando, é uma massa de vândalos. Esse é o outro lado que nós não podemos cair. A juventude tem que poder vir para a rua, cantar, se divertir, mas o indivíduo que se apresenta no coletivo, buscando ser a liderança, porque ele é o mais forte, porque ele é o que tem menos medo, ele bate para matar ou mata, esse cara, esse indivíduo, ele tem que ser cortado do convívio no mínimo, dos mínimos, conforme prevê o estatuto do torcedor, no estádio, e não precisa sequer ação penal para isso.